O meu orgulho de Flor Bela Espanca Lembro-me o que fui de antes, quem me dera não me lembrar. Em tardes dolorosas, lembro-me que fui a primavera, que em muros velhos fez nascer as rosas. As minhas mãos, outrora e carinhosas, pairavam como pombas. Quem soubera porque tudo passou e foi quimera, e porque os muros velhos não dão rosas. O que eu mais amo é o que mais me esquece. E eu sonho que a oldiva não merece, e já não fico tão abandonada. Sinto que vale mais, mais pobrezinha, que também é orgulho ser sozinha, e também é nobreza não ter nada.